Oi pessoal, vamos colher maracujá, aqui já tem uns bons, né? Na época eu tava plantando aqui, eu plantei mais mãe, né? Ela, como ela tava gravando, ela foi gravar pra mim, mas eu plantei mais ela aqui. Aí um homem falou assim, trabalho perdido, que ele quis dizer que não ia adiantar, porque aqui como a seca é muito, ia plantar, mas ia perder o maracujá, sabe? Mas graças a Deus, deu tudo certo, né? Aí já tem uns bons, vou catar aqui pra vocês verem, peraí. Vou botar aqui no chão, pra ficar no meio do gravo. É que a mãe tá com o meu menino, ela não deixa gravar, não fica conversando, no meio. Aqui já tem uns bons aqui, que nós viu aqui mais mãe, né? Aí eu vim fazer um vídeo pra mostrar pra vocês. Aqui tem a outra, aqui tem o bem, aqui tem o meu madurinho, olha. Aqui escondido, olha. Aqui, ó, graças a Deus, deu certo, viu? Aqui os maracujá, ó. Porque aqui, pessoal, porque chove, né? E a secou na brava, mesmo tendo água encanada, às vezes é muito difícil pra gente aqui. Mas, graças a Deus, por enquanto tá dando tudo certo aqui, ó. Valeu! Valeu! Valeu!